As pessoas emocionalmente maduras têm respeito por si mesmas e pelos outros. Têm habilidade para se relacionar da melhor forma possível com os demais. Sabem ouvir, falar e trocar informações. Estas pessoas aprenderam a olhar de forma generosa para o outro. Afinal, todos nós temos valores diferentes, mas queremos ser aceitos e felizes. Antes de seguirmos adiante, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever neste canal. A sua interação é muito importante. Ah, e ative o sininho para receber a notificação quando novos vídeos forem ao ar. Bom, vamos voltar ao tema deste vídeo. Neste vídeo serão apresentados 18 sinais de que você possivelmente possui maturidade emocional. Vamos aos sinais. Primeiro sinal, você entende que o que está na sua cabeça pode não ser automaticamente e facilmente compreendido pelas outras pessoas. Você se dá conta de que muitas vezes você precisa articular melhor suas intenções e seus sentimentos através das palavras. E somente poderá colocar a culpa nas outras pessoas de uma maneira justa, quando elas continuarem não entendendo o que você quer dizer, mesmo após você ter falado com toda a calma do mundo e com total clareza. Segundo sinal, você passa a entender que a maioria dos comportamentos ruins das outras pessoas, na realidade, tem origem no medo e na ansiedade que estas pessoas possuem. Ao invés de, como geralmente é mais fácil de se presumir, algo que venha de pura maldade ou porque são pessoas idiotas, você para de ver o mundo como sendo povoado apenas por monstros e idiotas. Isso inicialmente deixa tudo menos preto e branco, sabe? E com o tempo, tudo passa a ficar muito mais interessante. Terceiro sinal, você notavelmente aprende que, às vezes, você entende certas coisas de uma maneira errada. E com isso em mente e com muita coragem, você começa a dar os seus primeiros passos rumo a um eventual pedido de desculpa. Quarto sinal, você descobre a enorme influência que as ditas pequenas coisas exercem sobre o humor, como, por exemplo, o horário para dormir, a quantidade de bebida alcoólica e de açúcar no seu sangue, o seu nível de estresse e etc. Consequentemente, você aprende a jamais trazer à tona um tema importante e conflituoso com uma pessoa querida, antes que vocês estejam bem descansados, que ninguém tenha bebido, que vocês estejam alimentados e que nada esteja lhes incomodando, e que ninguém esteja com pressa naquele momento. Quinto sinal, você entende e perdoa seus pais, pois se dá conta de que eles não lhe puseram neste mundo com a ideia de lhe insultar. Eles apenas estavam dolorosamente aquém da competência necessária e lutando contra os seus próprios problemas. Em um certo momento, sua raiva pode ser convertida em piedade e compaixão. Sexto sinal, você para de acreditar que existe a perfeição. Não existe ninguém perfeito, nem empregos perfeitos ou vidas perfeitas. Ao invés disso, você passa a apreciar aquilo que é bom o suficiente. Você se dá conta de que muitas coisas na sua vida são frustrantes, e mesmo assim, em muitos aspectos, também são boas o suficiente para você. Sétimo sinal, você desiste de ser ranzinza. Se alguém fere seus sentimentos, você não guarda ódio e mágoa por vários dias. Você se lembra de que pode morrer em breve. Então, você não cria expectativa de que os demais saibam o que está errado. Você conta isso diretamente para eles. Se eles entenderem corretamente, você os perdoa. E se eles entenderem de um modo diferente, você também os perdoa. Oitavo sinal, você aprende as virtudes de ser um pouco mais pessimista a respeito do desfecho dos acontecimentos. Em razão disso, torna-se uma pessoa mais calma e mais paciente. Você perde um pouco do seu idealismo e se torna uma pessoa menos impaciente, menos rígida e menos raivosa. Nono sinal, você aprende a ver que as fraquezas de caráter das pessoas estão conectadas a um contrapeso constituído por virtudes. Ao invés de focar nas fraquezas delas, você olha para um todo. Sim, uma pessoa pode ser muito complicada, mas ao mesmo tempo, brilhantemente criativa e muito visionária. Você verdadeiramente se dá conta de que pessoas perfeitas não existem e que toda a virtude será acompanhada por alguma fraqueza. Décimo sinal, você passa a se apaixonar com menos facilidade. É difícil, de certo modo. Quando você era menos maduro ou madura, você podia se apaixonar instantaneamente. Agora, você possui enorme consciência de que toda pessoa, ainda que extremamente charmosa ou bem-sucedida, pode ser um pouco chata para o convívio no cotidiano. Ou seja, você desenvolve uma lealdade com o que você já possui. Décimo primeiro sinal, você aprende que, surpreendentemente, você é uma pessoa bem difícil de se conviver. Você inicia amizades e relacionamentos e, gentilmente, alerta as pessoas a respeito de como e quando interagir com você pode ser desafiador. Décimo segundo sinal, você aprende a se perdoar pelos seus erros e tolices. Você se dá conta de quão infrutífera é a autopunição por erros cometidos no passado. Você se torna mais amigo ou amiga de si. Décimo terceiro sinal, você aprende que parte do processo de amadurecimento consiste em fazer as pazes com seus traços infantis que sempre permanecerão em você. Você para de tentar agir como gente grande em literalmente todas as ocasiões. Você aceita que todos nós temos nossos momentos em que temos atitudes infantis. Mas, quando isto acontece, você dá um oi para esta criança em você e procura entender o que ela está querendo te mostrar. Décimo quarto sinal, você para de depositar tanta esperança em planos grandiosos para o tipo de felicidade que você espera que durem muitos anos. Você celebra as pequenas coisas que dão certo. Você se dá conta de que a satisfação ocorre nos detalhes. Você sente-se feliz quando o dia passa sem muitas apurrinhações. Você desenvolve um interesse maior pelas flores e pelas cores do anoitecer ou do amanhecer. Ou seja, você desenvolve um gosto por pequenos prazeres. O que os outros em geral pensam a ser respeito deixa de ser motivo para se preocupar. Você se dá conta de que as mentes dos outros são lugares confusos e com isso você não precisa se esforçar tanto para polir a sua imagem para os olhos dos outros. O que conta mesmo é o que você e mais uma ou duas pessoas acham ok você ser você. Você desiste da fama e começa a buscar o amor. Décimo sexto sinal Você se torna melhor para ouvir críticas. Ao invés de pressupor que todos que te criticam ou estão equivocados ou estão tentando te humilhar você aceita que talvez seja uma boa ideia aceitar algumas ideias alheias. Você começa a se perceber capaz de ouvir críticas e sobreviver a elas sem ter que colocar uma armadura e negar que havia um problema. Décimo sétimo sinal Você percebe como o seu passado molda as suas respostas para acontecimentos presentes. Você aceita que por causa de como algumas coisas aconteceram na sua infância você possui uma certa predisposição de exagerar em algumas áreas. Você desconfia de seus próprios impulsos imediatos a respeito de certos assuntos. Você decide, às vezes, não dar voz a esses seus sentimentos. Décimo oitavo e último sinal Quando você inicia uma amizade você se dá conta de que as outras pessoas não querem apenas conhecer suas boas novas mas sim ter uma noção do que te aflinge e te atormenta para que assim estas pessoas possam se sentir menos solitárias a respeito das suas próprias angústias. Você se torna um amigo ou uma amiga melhor porque enxerga que uma amizade verdadeira consiste em compartilhar vulnerabilidades. E você, se considera com maturidade emocional? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo considere deixar o seu like e inscreva-se no canal.